No último período que aparece com grande destaque é rede, é o Plano Nacional de Banda Larga, é o papel da Telebrás e algumas vezes isso é tão forte na nossa visão muito tecnológica que os temas da inclusão digital especificamente que é mais de 15 mil telecentros com acompanhamento, com monitor, com tutoriais, com plano de ação, com gestão junto com a comunidade muitas vezes passa desapercebido. Não só isso, também estamos agora trabalhando fortemente uma visão dos conteúdos digitais, conteúdos digitais criativos o que significa isso numa economia digital, é um tema forte, novo de uma agenda digital e sempre a questão da interatividade na digitalização das televisões, 2016 é a nossa intenção de fazer a transição da TV analógica para a TV digital isso pode ser multiprogramação, isso pode ser interatividade, agora isso não acontecerá espontaneamente, vai exigir políticas então o Ministério hoje está com esse conjunto de temas e também discutindo integração, satélite, então o Ministério eu diria bastante ativo e lamentavelmente o tema de que 50% dos brasileiros nunca acessaram a internet, ou seja, é preciso ainda políticas públicas para a inclusão digital muitas vezes passa desapercebida. Obrigado pela oportunidade.